Na tal janela de verão, no qual a seleção nacional está também envolvida, recordamos hoje a partir das 14h em Vinduk, capital namibiana, na primeira seleção de Simon Mannix, quando Portugal defrontar a Namíbia e dentro de uma semana vai ser em Bombefontein que Portugal vai defrontar a África do Sul neste julho de 2024. Este é o árbitro Andréa Piardi, o italiano da Brescia, de 32 anos, está a realizar o seu 12º Test Match Internacional, construiu-se um Suíça-Polónia em 2018, este ano ao dirigir o Irlanda-País de Galos no Torneio das Seis Nações, foi o primeiro italiano que foi árbitro do centenário torneio que junta agora as seis melhores seleções da Europa, foi assistente a sete jogos do Mundial de 2023, é um dos bons árbitros internacionais, é a primeira vez que dirige o Japão, terceira que dirige a Geórgia e a Geórgia nunca perdeu com Andréa Piardi a comandar. A restante equipa de arbitragem, assistentes o inglês, Christoph Ridley, o homem que dirigiu a final da Gallagher Premiership esta temporada, é um árbitro claramente a subir no ranking da World Rugby, hoje é assistente de Piardi e também o australiano George Myers, o T.M.O. é também australiano, é James Lackey. Sétimo duelo entre estas duas seleções, vantagem clara dos nipónicos, 5 vitórias, enquanto que a Geórgia apenas uma vez triunfou, foi em Tbilisi há 10 anos, desde 2014 que a Geórgia ganha o Japão, bola bem conquistada com Naoma Saito. De novo Saito. Vai ser muito curioso este empate entre a 12ª seleção do Mundial do Japão e a 14ª. Reparem bem como entrou agora a Nakambula. É uma equipa muito perigosa com a bola nas mãos, sempre muito rápida, muito intensa a equipa nipónica, ao contrário, os georgianos privilegiam o jogo através do PAC avançado, apesar de, claro, que têm agora também já linhas atrasadas muito perigosas logo à partida com Tabu Tadzi e Nini Ashvillei, claro. Boa entrada do Capitão Magalites, 38ª vez que é o Capitão da seleção nipónica. Ele que é um Miozan Desacrite Church, mas desde muito, muito jovem vem no Japão. Este é Makissi, de novo Saito. Este é Sami Sonitua. Hoje a jogar como 1º centro. Foi um dos muitos jogadores que estreou há 3 semanas dentro da Inglaterra e aí está! Entra Johnny Nakambula e que começo da seleção da casa, aplauso claro do público de Sendai e praticamente os georgianos acho que não tocaram na oval nestes primeiros, segundos do jogo. A velocidade com que a bola saiu das formações montâneas com o passe em apoio de Naoto Saito. O médio de formação do Tóquio São Galear foi o jogador mais baixo do Mundial de França. Apenas o 1,65m. Já assinou pelos gigantes do Stato Toulouse. Vai jogar no Toulouse na próxima temporada Naoto Saito. Boa opção para substituir o grande Antoine Dupont. Ele foi fundamental neste ensaio, alimentando o jogo e depois dando o passe final para Johnny Nakambula. Fijiano de 30 anos, campeão do Japão pelo Toshiba Brave Lopes. Fijiano de 30 anos, campeão do Toso. Este é Tseng Tseng Lai. Tentar... ... ... ... ... ... ... ... ... ... aí está, sem qualquer problema, 7-0, num primeiro minuto e meio, dois minutos de jogo, e aí está, Nike Ambollah, marcou dois ensaios no Mundial de França, marcou o Chile, marcou a Argentina, aliás, hoje triou-se apenas o ano passado, para a exceção do Japão, está no seu décimo jogo internacional, pelos Brave Blossoms, e 7-0, vamos ver como a Georgia vai reagir a este começo magnífico, estupendo, da seleção nipónica. Este é David Neniashvili, venceu a Challenge Cup Europeia, em 2022, pelo Lyon Olympeak. Apenas 21 anos, está no seu trigésimo teste de mates pela Georgia, mas agora excelente a forma como os nipónicos roubam a bola, grande turnover no sol, grande entrada também de Asaki. Vamos ver por quanto tempo esta seleção japonesa aguenta este ritmo, é um ritmo infernal. Leite. De novo o Saito. Gorgadze tentou ali parar esta sucessão de passos, agora bem de David Tatafou. Sabem o ano de 28 anos, ele que vai-se mudar para o Bordeaux-Begle de França, número 8 nipónico. E agora finalmente está a nona fase de ataque, esta longa sequência à mão. Muito boa ação do pilar georgiano, e aqui está, Eddie Jones. Ao seu lado está o neozelandês Dan Bowden, que faz parte desta vasta equipa técnica de Eddie Jones, juntamente com o especialista de rugby league, David Kidwell. E depois dois avançados com o nome firmado no rugby internacional. O antigo pilar Owen Franks, pilar neozelandês, 108 vezes soul black, e como consultor tem o jogador mais vezes internacional pela África do Sul, o antigo de segunda linha Victor Matfield, que juntamente com o seu parceiro Bakis Bota, marcaram claramente uma época no rugby sul-africano e o rugby mundial, foram durante há alguns anos a melhor segunda linha do mundo. Lançamento de Carcadze. E agora bem entrado, para partezinhas atrasadas, agora Alânia. E agora com mais poder físico e fortes no contacto, e já a jogarem com a vantagem, este é Javáquia. Jogador do Granolba, do Poder de, companheiro do nosso José Madeira. Aliás, jogou muitas vezes juntos na segunda linha da equipa que esta temporada ficou à beira do Top 14. Perdendo depois na final do play-off com o Montpellier, que se mantive assim no Top 14. O Grenoble não conseguiu subir e continuou assim na Prodida. E muito bem. Bem agora do Jorge esta reação, mostrando aos nipónicos que as coisas não vão ser fáceis. O Japão que foi terceiro no seu grupo no Mundial de França, derrotou o Chile e Samoa, perdeu o diante da Argentina e Inglaterra. Mas com isso, com o terceiro lugar, qualificou-se para o Mundial de 2027 na Austrália. A Georgia, pela primeira vez e na sua sexta presença em mundiais, não venceu qualquer jogo. Recordamos, era do grupo de Portugal, foi derrotado por país de Gaules, pelas Fiji e pela Austrália, e empatou. Com muita sorte, diria eu, diante dos Lobos, a 18 pontos. E agora, sem qualquer problema, Locomato Cava. Abrir a pontuação para os georgianos, 7-3, com adeptos japoneses também a banter em Palmas. Extraordinário desportivismo destes nipónicos. Bola bem captada, o raccali muito bem definido para a equipa europeia. O papel de Alânia, bola muito bem captada, depois saiu rapidamente de abrir o jogo. Havia espaço do lado esquerdo do jogador japonês, mas foi bem placado. E depois os braços ficaram ali também, muito bem maniatados, pelos jogadores georgianos, travando o movimento. E está no corpo-corpo, é muito complicado para os nipónicos. muito mais confortáveis, no contacto, os jogadores do Leste Europeu. Agora, e muito bem, ali já vai Ki-ah. E depois, falta dos jogadores japoneses, número 1, para sair do pilar esquerdo, Takayoshi Moura, um dos 4 jogadores, os utilizados no 15 titular por Eddie Jones, que estrearam exatamente há 3 semanas dentro da Inglaterra nesse jogo. Eddie Jones fez 8, promoveu 8 estreias na equipa japonesa. 4 deles, perdão, têm hoje então a sua segunda internacionalização, o pilar esquerdo de Moura, o tal donador Harada, e depois cá atrás, o primeiro centro, Samiz Onitua, e o tal, muito jovem, a estrela do reino japonês, o jovem Yoshitaka Yasaki, de apenas 19 anos. Eddie Jones, que hoje no banco de suplentes, tem mais 3 triantes, para lá do neo-zandês, Tianan Kostley, que se estreou também há 3 semanas dentro da Inglaterra. Portanto, é claramente um, tudo um novo Japão, que está a ser construído por Eddie Jones. Um ciclo que se concluiu no Mundial de França. Grande pontapé de Matkava, e muito bem. Muito bem, Matkava. Ele, que nos seus anteriores 19 test-matches pela Georgia, tinha marcado 126 pontos, e hoje já conseguiu 6, em 2 pontapés, e este é um excelente pontapé para o jogador dos Black Lions. Ele que recordamos há 2 anos, em 2022, foi um herói para o Gabi Georgiano, quando a Georgia, pela primeira vez na sua história, foi a Cardiff vencer o País de Gales, por 13-12. Ele entrou, já para lá dos 80 minutos, e perto do final do encontro, ele que só fez 7 minutos nessa partida, marcou o pontapé de penalidade decisivo, que deu a cambalhota no marcador, e deu a vitória georgiana. Talvez o maior sucesso do Rabi da Georgia, da sua história. Agora bem, com o Michael Leitch, sai Ito. Para ali, agora solicitação ao pé, mas o lance é muito bem lido por Nini Ashfilet, e não espera, de imediato dá um pontapé lá bem para trás, pontapé profundo. Mas Yasaki estava bem colocado. Reparem, é um jogador eletricante. Yoshitaka Yasaki. Faz lembrar muito o italiano Angie Capuoso. Bem de Dylan Riley, o sul-afegano de Durban. Não jogou há três semanas, recuperou de lesão. De novo, o Saito. Um dos vários jogadores desta equipa japonesa, que esteve em Coimbra, em novembro de 2021, naquela vitória por 38-25, dando os lobos. Uma informação desse encontro foi exatamente Saito. E agora, faz um jogo um pouco feio, pontapé para cá, pontapé para lá. É a explicação de Andréa Piardi. Eu toquei na bola. E a formação ordenada é para a equipa japonesa. É curioso já agora, já que estávamos a referir de Luka Matkava, nesse grande momento, grande dia para o RB Georgiano, aquela vitória em Cardiff por 13-12, no Principality Stadium. O árbitro era exatamente este senhor, Andréa Piardi. Dá sorte aos Georgianos. Aqui está o grande Michael H. Com o seu capacete negro. Estreou-se pela seleção nipónica. Em 2008, já lavam 16 anos dentro dos Estados Unidos. apontou 20 ensaios nos seus 85 testmats. Grande figura do desporto nipónico. Só para terem uma ideia, um parque em Tóquio tem uma estátua de magia-leite. quatro taças do mundo. Venceu o super rugby pelos chefes em 2013. E agora, aos 35 anos, Eddie Jones continua a não prescindir do seu capitão. Que, como referimos pela primeira vez, em 86 jogos para o Japão, a linha como segunda linha. Falta da primeira linha georgiana, colapsou, e então, muito rápido, reparem o ritmo com que os homens de Eddie Jones impõem à partida. Este é o gigante Warner Derns, 2 metros e 2. tem este Melzandês do Wellington. Novo Saito. Ai, quase que Derns perdeu o controle do Oval, mas bem, tinha cola nas mãos, apesar de tudo. E agora, os georgianos a tentarem manter em pé o jogador do adversário, mas não conseguiram ir para lá. Também, Piardi analisa que houve atrás do Irak, o pilar direito georgiano que entrou lateralmente, não entrou pelo eixo nesta formação espontânea, pelo encurdo circuito que não pode fazer. É muito curioso este das primeiras 15, 16 minutos de jogo com o Japão mesmo muito, muito rápido, impondo um ritmo incrível ao jogo, mas a Georgia vai defendendo e, claro, já penalizou a indisciplina japonesa em duas ocasiões e, por isso, apenas um ponto a separar das equipes. e, o que foi também titular há três semanas no encontro diante da Inglaterra, até abriu o marcador nesse jogo, depois, claro, haveria de virar para os ingleses, e 10-6, ao menos 16 do encontro. Acordando que o último duel entre estas duas equipas realizou-se em junho de 2018, lá vão seis anos, na cidade de Toyota, e o Japão conseguiu o resultado mais desnivelado entre estas duas equipas, venceu por 28-0, foi a última vez que o Japão não sofreu qualquer ponto num test-match internacional, a partir daí já realizou 32 jogos, sempre a sofrer pontos, e hoje, claro, já foram seis. Saito. E preventivo a Piardet vindo aos jogadores georgianos para recuarem, para não estarem a falta, para a captação de bola de Nini Ashfilet. E estava muito bem colocado Yasaki. Fantástico, segundo jogo apenas como profissional de rugby. E logo diante de uma das grandes potências europeias da modalidade. Forte Sokeridze. Um dos poucos jogadores que joga na Georgia nesta seleção, do que institular nove jogadores da linha 1 em França. Um deles é este, Saganadze. E este também, Gheorghe Veseladze. Jogo número 53 do primeiro centro que alinha no Granolbo. Lá está, mais um companheiro de José Madeira. Este é o capitão Gorghe. Espanolizando bem para Alanya. Este é o gigante Javakia. de novo para Beka Saganadze. De novo para Beka Saganadze. como o jogador japonês pretenderia. André Piardi é chamado pelo TMO. James Lecky. Número 7. O número 7 há uma ação eventualmente passível de ser penalizado do número 7 Kanji Shimokawa. Ah, é aqui. Aqui ele não é o denominado Neck Roll. Isto aqui Aquela perna esquerda do tolador Karakadze. É realmente e vamos ver como é que ficou o Karakadze. Pode mesmo ter torcido do joelho. Muito bem. Muito bem a atuação do video-árbitro australiano experiente James Lecky. Também é o árbitro que dirige os jogos no Super Rugby há algumas temporadas atrás e depois André Piardi considera que a falta pode ser suficientemente falta cartão amarelo e depois aquela sinal antiga com braços cruzados dizendo que o cartão vai ter que ser e o lance vai ter que ser reavaliado porque Kanji Shimokawa pode mesmo estar em riscos de ver o cartão amarelo passar a vermelho. E realmente não foi nada bonito por parte do flanqueador japonês uma falta que parece-me que vamos ver se o número dois o tornador Vanukar Kaze ainda está em campo e está mas podia realmente ter torcido o joelho e ter acabado com o jogo para o homem do Montpellier. e portanto dez minutos no senbeno do Banco do Pecado para Kanji Shimokawa deve ter superioridade agora numérica falta sobre este homem Vanukar Kaze ele que marcou um dos quatro ensaios da Georgia na final deste ano do Rabia Ops Championship diante de Portugal vitória por 36-10 e aí está Vanukar Kaze foi ele que sofreu aquela falta e dois minutos depois pode dizer que se vinga e de que maneira é apenas o seu terceiro ensaio internacional em 13 testemates pela Georgia faríamos em Paris ele marcou a Portugal este ano na final do Rabia Ops Championship 13º título nos últimos 14 anos para o Georgiano a Georgia que recorda-se nos últimos 33 jogos no Rabia Ops Championship venceu 32 e apenas empatou um há dois anos diante de Portugal a 25 pontos e que há sete anos desde março de 2017 que não perde um jogo no Rabia Ops Championship desde que foi batido pela Roménia em Bucarest por curtos 8-7 é uma equipa que tem claramente sido hegemónica no reggae europeu na segunda divisão do reggae europeu pós seis nações e a única equipa que nos últimos tempos tem dado alguma luta podemos dizer aos lelos é exatamente a seleção nacional o ensaio não é transformado portanto não são acrescentados dois pontos aos 11 da sua equipa o que é o facto é que o ensaio deste homem treinado por este ele também que foi um excelente treinador representou a Inglaterra 27 vezes o Richard Cockrell está aqui em segundo plano curiosamente foi adjunto deste homem o Eddie Jones durante um ano o técnico de formações ordenadas onde o Eddie Jones na seleção inglesa era exatamente o Richard Cockrell ele que para lá durante muitos e muitos anos ter sido jogador dos Leicester Tigers treinou os Tigers durante muitas temporadas foram 12 temporadas depois andou por França pelo Tulum pelo Montpellier esteve 4 anos em Edimburgo e depois do Mundial de França substituiu Levan mais a Xvelet como responsável máximo da seleção de São Georgiano mais posse de bola para a equipa no visitante 53% apesar de em termos territoriais a supremacia é da equipa da casa mais uma formação ordenada para Naoto Seito acordando que no Mundial de França o Japão teve a terceira melhor melee do Mundial 95% das formações ordenadas sob sua introdução foram conquistadas melhor apenas o país de Gaúl e as Fiji e aliás 6 dos 12 ensaios conseguidos pelo Japão no Mundial de França saíram de formações ordenadas e agora com Owen Franks um antigo pilar dos Crusaders e também campeão do mundo pela Nova Zelândia as coisas certamente não vão piorar apesar de como referimos hoje a primeira linha nipónica soma 6 internacionalizações é a segunda para Moara e para Arada e a quinta apenas para o pilar direito do Shoei Takeabushi e mais uma falta é a segunda da formação ordenada visitante e reparem se há um departamento do jogo onde os georgianos se sentem sempre muito confortáveis e Portugal que o diga são as formações ordenadas e hoje atenção com este homem Shoei Takabushi jogador do Orayan D-Rox muito muito bem obrigou o pilar esquerdo do Giorgio Giorgio Yacaladze jogador do Clermont Bern a fazer falta foi ele que desformou fez força para cima e claro o Tsung Sing Lee vai tentar de novo colocar a equipa da casa na frente É muito curioso realmente dois modelos de jogo distintos uma equipa que privilegia o jogo para os avançados outra pelo contrário que faz da velocidade do jogo e da ação das linhas atrasadas a sua principal arma e portanto é um duelo muito muito curioso e Lee não enjeita esta fácil oportunidade e Japão está de novo na frente por apenas dois pontos 13 11 e ouvimos James Leckie e agora segundo o novo protocolo Piardi vai chamar os capitães das duas equipas e eu acho que não há fator de mitigação e o cartão amarelo é mesmo capaz de passar a vermelho vamos ouvir e aí está não há fator jogador de mitigação canje shimakawa o terceira linha do tóquio são galiá esteve no mundial de frança jogador de fukuoka de 25 anos está na sua sexta internacionalização e não vai jogar nem mais um segundo sai do manco do pecado vai para os balneários foi expulso com o cartão vermelho ou seja o cartão amarelo foi incrementado depois do full play review officer ou seja do responsável por rever faltas e aqui está ele não vai para o balneário vai para o banco de suplentes mas a cara da shimakawa diz tudo e portanto já que o lance ocorreu ao minuto 19 vai ser mais de uma hora que a equipa da casa vai estar na infrariedade numérica isto claro se os georgianos também não tiverem aqui um cartão amarelo ou pior que isso vamos ver como a equipa de Richard Cockrell vai tirar partido desta superior luta ali de braços com Carcadze a levar melhor libertando para Alanya neste Saganadze do Lyon Lampico venceu também a Challenge Cup Europeia em 2022 parceiro de David Niasfili Niasfili sempre perigoso ele faz 22 anos amanhã parabéns David e agora bem muito bem de que fez a Lázio viu que estava ali um buraco na defesa nipónica depois de Niasfili mantendo o sentido de ataque estou perigosíssimo a Catabutaz o homem de capacete vermelho 42 em 6 marcou ele em 40 testes chamados pela Georgia só Portugal este ano na final de Paris dos Champions e marcou dois bisou nos quatro ensaios georgianos isto tudo começou naquela perfuração muito bem da quebra de linha do primeiro centro do Granóbla e agora o pilar esquerdo a Galá e já estão a jogar com vantagem o braço direto de André Piardi apontando para o meio campo dos visitantes de novo o que faz ela quer uma prenda antecipada capitão Gorga e agora claro que é uma formalidade para Miquel Alânia outro que tinha marcado a Portugal na final do Championship aliás este é apenas o seu segundo ensaio internacional e o primeiro foi diante dos Lobos apenas a segunda vez que ele é titular pela Georgia é o habitual suplente aliás ele foi durante muito tempo o terceiro médio de formação na ordem de mérito do Rebio Georgiano hoje Richard Cockrell promoveu esta alteração aliás é uma das cinco alterações relativamente à equipa que há oito dias perdeu em Batumi dentro das Fids uma delas é exatamente Miquel Alânia ele responde ao seu acessador marcando um excelente ensaio e as coisas agora podem começar a complicar-se claramente para a equipa da casa sem qualquer problema e cinco pontos agora de vantagem agora vamos ver se o Japão consegue equilibrar a partida jogando sem o seu flanqueador do lado aberto Kanji Shimokawa problemas portanto não só na formação ordenada que vai obrigar se calhar aqui e ali um homem das linhas atrasadas a formar também no PAC avançado diapónico mas claro toda a cobertura de terreno que o número 7 costuma dar e Kanji Shimokawa dá-o sem dúvida vai ser algo problemático para a equipa de Eddie Jones ganhamento para Mamoru Arada campeão pelos Toshiba Brave Lopes na final bateram os Saitama Wild Knights por 24 a 20 foi o sexto título dos Toshiba Brave Lopes em 20 edições da Japan League One juntamente com os antigamente Panasonic Wild Knights agora Saitama Wild Knights são as equipas que mais vezes venceram no campeonato japonês conquistaram 6 edições um campeonato que para lá de treinadores de grande grande nível tem jogadores que após o Mundial de França se mudaram para o Japão desde logo por exemplo os bicapinhos do mundo o Shazin Colby e Damian Dalland vão hoje estar em ação diante da seleção da Irlanda no segundo teste de mates da series diante da seleção segunda do mundo a primeira claro são os Springboks entre as duas seleções que lideram o ranking mundial e agora vem de Samson Lee a fugir a uma ou duas placagens Saito e agora cada vez mais a bola tem que sair rapidamente das formações espontâneas e também das formações ordenadas há um avançado a menos na equipa da casa e é que está na Autosaito quantos médios de formação do mundo matariam para poder ser contratados pelo Stato Toulousan para poderem jogar ao lado de Antoine Dupont e claro naquela constelação de estrelas dos campeões europeus e também campeões de França venceram quatro das últimas cinco edições do Top 14 pois é Naomo Saito vai estar na época 24-25 ao serviço do Stato de Toulousan ao lado do grande do enorme Antoine Dupont agora falta no solo com mais uma entrada lateral sete pacagens já fez a Michael H é o segundo jogador com mais pacagens o primeiro é o pilar esquerdo georgiano o Georgie Akaladze jogador do Clermont Oberg já fez oito oito pacagens mas é um jogador com mais transportes de bola este enorme Michael H um icon claramente o melhor jogador da história do rugby japonês há 16 anos ao serviço dos Brave Blossoms Boas mãos de Shoshanidze Antigo jogador do Bayonne e do Nevere está agora nos Black Lion equipa que tem dominado a Rebel Super Cup vencendo todas as edições já realizadas e agora reparem o Jorge já quer fechar o jogo vai avançando através dos seus avançados mas agora abusou use it or lose it não conseguiu retirar a bola daquela formação espontânea uma boa ação dos nipónicos e formação ordenada a favorecer a equipa que estava a defender muito bem jogado por Warner Derns e também por Tevita Tatafu está o gigante 2 metros e 2 campeão do Japão pelos Toshiva Brave Lopes um dos tais que esteve em Coimbra em novembro de 2021 é que belíssimo jogo que os lobos realizaram diante dos nipónicos jogou muitos pontos 38-25 venceu a equipa asiática e aqui dificuldades em Beka Gorgadze jogador natural de Rustavi que a linha desde 2021 no POU na sección Palhoase desde 2015 que o capitão georgiano joga em França representou o Stade Montoy Porto Begley é hoje o jogo número 46 do homem que substituiu Merab Charikadze que foi durante muitas e muitas temporadas o capitão desta seleção georgiana era o primeiro centro reparem de novo qualquer formação ordenada para a equipa georgiana e esta é mais uma para o Japão e que além das bolas que já conquistou talonadas por Mamoru Arada ainda fez e conquistou duas faltas e esta é a terceira responsável pelo derrubo da formação ordenada e vamos ver o que vai diriz Andréa Piardi e Akaladze é avisado ou seja o capitão Beka Gorgadze ouviu de Andréa Piardi um aviso formal dizendo que se Georgie Akaladze continuar a não resistir ao pilar que forma à sua frente Shuei Takeuchi ao jogo está a fazer o pilar direito dos Ryan D-Rocks pois é cartão Amarão está apenas na sua sexta seleção é o jogador mais inexperiente da nossa equipa de Richard Cockrell e não está a corresponder àquelas grandes figuras da primeira linha georgiana que durante tantos e tantos anos marcaram o rei bem-muleal agora John Nakambula também que marcou o primeiro ensaio do jogo ao terceiro minuto do encontro agora que estamos a entrar nos últimos cinco minutos desta interessante primeira parte aqui no URTEC Sendai Stadium em Sendai boa entrada de Yasaki mas depois perde a bola no contacto e a bola é muito roubada por Beka Saganaza Nini Ashfilé passe longo para Matkava agora Nini Ashfilé como sempre a tentar fazer qualquer coisa criar dificuldades agora este toque é mau do perigosíssimo Tabu Tzadze é um toque não permitiu mesmo que Demur Tabu Tzadze a captar superior superior a um ensaio por jogo marcou 42 em 40 testes de mates Portugal que o diga E repara está a reforçar a um vai vai mexer nas peças se calhar vai mesmo ter conta agora sim agora vai sofrer porque o pac avançado georgiano vai certamente sentir o sangue vai ao jugular da seleção nipónica matkava pontapé alto cruzado muito bem Yoshitawa Miyazaki vou fixando este nome continuo assim não vai faltar muito de estar no rugby europeu num dos grandes gigantes da Europa como aconteceu por exemplo com o Matsushima no que durante algumas temporadas foi exatamente o número 15 jogando a 3 quartos ponta da seleção nipónica e acabou claro no top 14 falta georgiana quarta cometida por jogadores europeus contra 5 faltas feitas pelo Japão Riley e com pontapé um grubber foi ali batendo batendo no Galvado e está este Yasaki quase que lá é Dylan Riley naturalizado em 2019 avançado japonês claro este sul-africano de Durban mais um que esteve no Mundial de França perdeu a final de Japan League One pelos seus Saitama Wild Knights equipa que é treinada por um dos melhores técnicos do mundo de rugby há largos anos o New Zealand é Robbie Dines assessor da Austrália sem muito sucesso diga-se entre 2008 e 2013 mas pelo contrário foi ele podemos dizer que fez os cruzeiros de Great Church que ele liderou entre 2000 e 2008 o Robbie Dines há muitos anos a treinar no Japão fantástico treinador perdeu a final deste ano para os Toshiva Brave Lupus de Todd Blackadder mais um homem da Nova Zelândia e mais um jogador que marcou uma época nos cruzeiros de Great Church aliás curiosamente ele foi o treinador que substituiu o Robbie Dines saiu em 2009 entrou o Blackadder teve 7 anos em Great Church uma equipa claro que ele capitaneou e por qual jogou também muitos anos e só para terem uma ideia dos técnicos de renome também Dave Rennie o antigo selecionador da Austrália que venceu o Super Raib pelos Chiefs em 2012 e 2013 está a trabalhar nos Cobb Steelers Kieran Crowley campeão do mundo pelos All Blacks selecionador italiano nas temporadas de 21 a 23 e também do Canadá e o sul-africano Franz Ludek tudo grandes técnicos que vão ajudando o Raib japonês a evoluir a progredir e agora falta da avançada georgiana e vamos ver quando já ouvimos há quase um minuto tocar a sirene aqui no Eurotech Sendai Stadium e o capitão Michael H pede a Sang-Sung Lee para tirar a bola para fora permitindo à sua equipa ter o alinhamento e porque não conquistar ainda qualquer coisa nos segundos que ainda vai haver para jogar André Piardi só pode terminar esta primeira parte se a bola sair para fora das quatro linhas sem ser uma penalidade claro ou se houver uma bola largada para a frente ou seja houver motivo para uma formação ordenada com as mãos do gigante girafa o Warner Derns e pronto bola perdida e assim André Piardi manda os jogadores das duas equipas para os balneários e assim ao intervalo o Japão 13 Georgia 18 equipa da casa começou na frente por 7-0 mas viu os jogadores do leste europeu darem a reviravolta no marcador numa primeira parte muito interessante e que vamos analisar com alguns números daqui a pouco por agora vamos fazer uma curta curta paragem com o Michael Eich a falar com o André Piardi sobre alguns problemas que tem tido na formação ordenada mas já agressamos daqui a muito pouco tempo até já não voltes ao local onde já foste feliz mas ele me insiste e insiste e claro ele que tem ascendentes japoneses é casado também com uma japonesa fala bem japonês e portanto regressou ao comando dos Brave Blossoms ele que antes de 2012 tinha estado três anos três temporadas ao serviço do Sanitary Sangalia o seu grande sucesso em mundiais foi quando em 2007 no Mundial de França que marcou também a estreia de Portugal em fase finais do Mundial ele pertencia à equipa técnica sul-africana liderada por Jack White e que sagrou campeão do mundo nessa ocasião depois perdeu os tais dois mundiais em 2003 diante da Inglaterra e depois em 2019 pela Inglaterra mas diante da África do Sul está agora neste novo ciclo a renovar por completo a seleção japonesa como referimos tem quatro jogadores que estrearam há três semanas e os jogadores acima das 20 seleções só tem um que é exatamente o capitão Mike Alec que está aqui nesta rodinha a falar aos seus companheiros ainda está sem capacete agora vamos ouvir um dos adjuntos de Eddie Jones e este é Neil Hadley quer dizer realmente que é preciso ter bola mas temporizar um pouco mais o jogo ou seja parece que a equipa técnica de Eddie Jones pediu aos jogadores para pôr um bocadinho mais gelo na partida recordamos que desde o minuto 19 portanto praticamente metade da primeira parte já foi feita com o Japão em inferioridade numérica primeiro com o cartão abril que depois foi aumentado incrementado uma cartão vermelho está ali a sinalética no lado esquerdo do seu ecrã e portanto são mais 40 minutos a jogar com 14 homens e por agora a Georgia tem estado irrepreensível em termos disciplinares já fez realmente 5 faltas apenas menos uma do que as 6 do Japão mas não viu qualquer cartão os jogadores de Richard Cockrell alimentou com o lançamento para Carcadze ah mais mãos de Mike Alainia um jogador do Oryac da partida francesa um dos 9 jogadores que os lelos apresentaram no 15 titular que alinhou em França e depois nos 8 que compõem o banco de suplentes de Richard Cockrell estão mais 6 os outros jogadores alinham todos Black Lion a tal franquia georgiana que vem dominando a Sabal Prazer a Rébia Europa Super Cup onde Portugal alinha também com uma franquia os lusitanos vamos ver como decorre esta formação ordenada em que o Japão tem menos um homem e rapidamente a bola a sair ali da formação ordenada é isso claro que na outra o Saíto tem que fazer mas para tal a bola tem que ser para então nada Saíto de novo depois daquela boa ação da Nacambola grandes mãos de Tevita Tatafu o Samuano antigo jogador do Sangalia vai agora para o Bordeaux o passo não foi muito bom mas a bola continua a ser manuseada por os jogadores da casa de novo Tatafu muito bom par de mãos do seu companheiro e mais uma falta no solo o placador não largou o jogador placado e reparem o Japão tinha tudo para ir aos postos e prefere jogar à mão ou seja o plano do jogo de Eddie Jones mantém-se jogar rápido aumentar o ritmo claramente o local da falta iria permitir a Sang-Sung Lee ele que convertiu dois dos três pontapés que teve na primeira parte um de penalidade e a transformação do primeiro mensal do jogo único da sua equipe Tchachanidze uma conquista consistente dois metros tem o gigante na casa das máquinas do Paco Georgiano e já vai quieto em um metro e noventa e quatro só para vermos a dimensão dos saltadores deste enorme Paco Georgiano e se olharmos para os jogadores que estão no banco vêm para ir reforços que não são de modo nenhum deslinhar porque são ainda mais altos em algum caso e mais pesados é curioso que há oito dias a Georgia não fez um grande jogo em Batume perdeu-o por 21-12 e não marcou qualquer ensaio foram quatro penalidades transformadas por Luca Matkava e qualquer das duas equipas no próximo fim de semana vão ter compromissos mais exigentes já o referimos a Georgia vai a Sydney jogar com a Austrália que nestes dois fins de semana este e o anterior defronta a sessão do País de Gales numa série de dois test-match enquanto que o Japão em Sapporo na madrugada de domingo vai defrontar a Itália Itália que nesta janela de verão defronta já defrontou Samoa Tonga com dois triunfos e então termina nesta longa temporada iniciada para a maioria dos jogadores em agosto com as preparações ou para os seus caminados internos ou para o Mundial de França então é muito longa temporada estes jogadores de topo profissionais de reggae tiveram praticamente 12 meses de competição e treino é isto que se exige agora aos jogadores de topo de reggae mundial se calhar está a se exigir um pouco de mais Japão que no outono tem programados dois jogos na janela internacional exatamente em outono em Paris diante da França e em Twickenham diante da Inglaterra agora a introdução para Michael Alanya e Piardi a falar com as duas primeiras linhas pedindo um pouco mais de estabilidade no embate destes gigantes e ao mesmo tempo muito pesados jogadores tudo homens para lá dos 100 kg ali estão os três tempos da piada Crouch Bind 7 baixa liga forma agora é a vez de superiorizar-se de haver portanto uma supremacia do Paco Avassado Jorgeano aquilo que não aconteceu no início do encontro mas agora 8 contra 7 é um dia muito complicado no escritório para os homens liderados por Michael Leitch 7ª falta nipónica e será a 2ª ou 3ª na formação ordenada exatamente ao contrário do que aconteceu no início do jogo em que nas primeiras formações a Georgia é que fez a falta e entra agora Vasil Lovzaneza para o seu 85º jogo pela seleção georgiana ele que quando estreou diante do Tonga no Mundial de 2015 tinha 18 anos 349 dias e ainda é agora o jogador mais jovem de sempre a alinhar numa fase final do Mundial depois haveria de ser também o jogador em frente de 2020 jogador mais jovem a atingir 50 internacionalizações na altura bateu o galês George North ele que tinha batido o antigo capitão australiano Michael Hooper apenas com 23 anos 110 dias impressionante com 23 anos Lovzane e dizer já tinha representado a sua seleção 50 vezes ou representou nesse dia ele que esteve 7 temporadas ao serviço do Brive e que vai agora jogar na 2ª divisão francesa na Prodia é uma das aquisições do Oyoná para esta época a bola agora respingou ali para que vez é lá a dizer mas muito bem que vez é lá a dizer aquele gravar foi muito bem ajustado reparem a bola não sai vai ali no corredor de 5 metros mas o lance é bem controlado com Johnny Naikambula a fazer o toque de meta e ter assim direito o seu médio de abertura ao dominado goal line dropout portanto o pontapé de ressalto de atrás da linha de ensaio começa Eddie Jones a mexer no seu pac avançado entre este gigante Sarayahuanga para a sua quarta internacionalização e também saiu como vimos o pilar esquerdo Takayoshi Mohara sendo sustituído por Takato Okabe o homem do Yokohama a Cannon Eagles estreante um das três jogadores que nunca representou a principal seleção do Japão jogador de 29 anos enquanto isso e encurajadamente Richard Cockrell continua sem mexer na sua equipa recordamos que o split a separação de oito suplentes de georgianos é de seis avançados para dois homens capa atrás um médio de formação e um médio de abertura o experiente que pode jogar em qualquer posição mas claro habitualmente é um dez e já está o número 20 já está o número 20 em campo Luca Ivanichveli antigo jogador dos Black Lion jogador de 22 anos esteve esteve no Mundial de França que está ele até marcou um ensaio na derrota na Georgia dentro da Austrália por 35-15 ele marcou um dos ensaios e agora fez logo uma falta praticamente do seu primeiro lance a falta foi sobre Falou a Makiise do Tonguiano que está a representar a estação do Japão pela oitava vez jogador do Geku Bota Spears equipa que é treinada pelo sul-africano Franz Ludeck durante sete temporadas comandou os bolos de pretória e que está agora já há alguns anos no país do sol nascente aproveita Sang Sangli para ganhar tudo este terreno praticamente com 10 minutos desta segunda parte marcador ainda não mexeu mantém-se os 18-13 que se sacrificava ao intervalo e agora substituição também de pila à esquerda o sai Georgi Akaladze e entra Luka Goggenava estreante único homem que nunca tinha representado a seleção da Georgia neste encontro jogador jogador do Stade Montoy antigo jogador do Racing de Paris e também do Boive 27 anos mais um pilar de grande potência e que joga em França e que se torna internacional ao Georgiano Saíto pontapé alto permitindo que Mike Leitch chegue lá claro não podia carregar Todua Todua curiosamente praticamente ainda não tocou na bola reparem como joga a seleção Georgiana que Todua não toca na bola e também está botado o 3 quartos ponta do lado direito também não se viu muito com a bola está um jogador perigosíssimo de capacete vermelho ao contrário Yasaki sempre eletrizante este homem não vai ficar aqui no Japão muito tempo não temos dúvidas com 19 anos onde este homem pode chegar este jovem teenager tentou o offload o jogador da casa não conseguiu era o Osada e Piardet assinala que havia dois locais de falta e pede a Mike Leitch o que é que quer fazer fora de jogo e Leitch pede a Sung Sung Lee para ir aos postos curiosamente há pouco era um local mais favorável apesar de para esta média abertura do Schoel de 23 anos é certamente uma distância que ele poderá cobrir sem problema poderá ultrapassar possibilidades da equipa da casa reduzida para apenas dois pontos o seu sua desvantagem enquanto os 30 segundos a equipa que agora tem à sua disposição para transformar os pontapés e é desperdiçado por Sung Sung Lee é o segundo pontapé pela idade que falha ou seja com esses seis pontos a equipa do Japão podia estar na frente e pronto isso também terá que ser tido em linha de conta por Michael Leitch quando optar como jogar algumas faltas acordando que por exemplo há três semanas o excelente Rika Matsuda um dos melhores marcadores dos dois últimos mundiais quer em 2019 quer em 2023 um excelente pontapeador 38 vezes em 2019 para o Japão não está hoje na lista de 23 de Eddie Jones e se calhar fazia falta Matsuda Derns agora Wanga aceito tirar rapidamente a bola dali para o gigante Sanayi Wanga são dois metros deste Fijiano bem de Riley consegue transmitir para Leitch Leitch também conseguiu transmitir a bola e depois ele vai ali no apoio afastando corpos e a posse de bola a continuar para a equipa da casa mas este passo de Warner Derns não foi bom agora os jogadores travam-se ali de razões deixei exatamente que se ouvisse a conversa da Piardley com o capitão a Beka Gorgaz de maneira com autoridade mas sem autoritarismo com que Piardley explicou ao capitão georgiano porque é que foi a falta que não podem fazer isto ao adversário a Sanayi Wanga Gorgaz tentou um pouco repostar mas também de uma forma muito educada isto é um exemplo realmente para tantas e tantas modalidades acordando por exemplo no europeu de futebol deste ano que terá amanhã o seu final o grande Inglaterra Espanha em partidas 20 horas claro na sua Sport TV os árbitros também foram aconselhados a apenas aceitarem conversas com o capitão da equipa algo que no Régui já acontece há muitos muitos e muitos anos praticamente sempre agora bem jogado por parte da equipa da casa mas dificuldades a bola a sair desta formação espontânea este arraque e depois falta no sol mais uma dos jogadores europeus e claro que esta localização permitiria uma fácil transformação da modalidade mas eu pensava que Leitch ia optar pelo alinhamento mas já vi que não claro é também um pouco para dar confiança penso eu a Sang-Sangli pode ser importante pode ser um jogo resolvido em pontapés Leitch já desperdiçou duas penalidades seis pontos que diria o tal vantagem da sua da sua mas agora certamente que Lee não vai enjeitar e aqui está sem qualquer problema três pontos para o Japão reduz para 16-18 e portanto apenas dois pontos de vantagem para os visitantes recordando que nos tais anteriores seis duelos desde 2006 que estas equipas se defrontam a Georgia apenas venceu uma vez faz agora dez anos foi em 2014 a entabelecer uma vitória por 35-24 11 pontos entra Mikhail Babunashvili para a sua oitava internacionalização foi tituleira há oito dias diante das feiras ele que estreou há dois anos numa vitória por 23-14 diante de Portugal e atenção a este número 19 Babunashvili que substituiu Shashanidze ele foi eleito o melhor jogador da fase de grupos do Rugby Hop Championship 2024 que a sua seleção depois conquistaria depois das três vitórias na fase de grupos dentro da Alemanha dos Países Baixos e da Espanha venceu na meia-final a Roménia por largos 43-5 e depois derrotaria Portugal na final por 36-10 foi um grande torneio e o melhor jogador da fase de grupos para este número 19 agora acabadinho de entrar Mikhail Babunashvili e agora uma bola muito mal controlada que o Japão poderia e deveria ter aproveitado da melhor maneira da melhor maneira mas a Piardet apitou e acho que os jogadores japoneses especialmente Yasaki não vai ter André Piardet na sua lista de pessoas a quem vai enviar um cartão de Natal este ano acho que não houve não houve um toque para a frente de qualquer jogador japonês e portanto Piardet o italiano da Brescia de 32 anos podia ter dado mais uns segundinhos porque Yasaki ia disparado para aquilo que poderia ser o seu primeiro ensaio internacional na sua segunda internacionalização e falta da formação ordenada georgiana com um encaixe prematuro ou seja fizeram força antes do que poderiam e deveriam ou seja é ir com demasiada sede ao pote sabem claro que tem vantagem 8 contra 7 da formação ordenada mas isto é uma falta que claro não pode acontecer Yasaki muito bem tentou atacar e furar a linha defensiva agora bem ali uma placagem alta e Piardi claro já a sinalar e agora este garabazinho e a bola é bem captada pelo jogador nipónico vamos ver se ele consegue fazer toque de meta e não está fácil eu acho que não conseguiu fazê-lo mas certamente que o Tiamo o James Lackey vai ajudar Piardi muito bem jogado mais uma vez Yasaki a pôr octanas no jogo de ataque nipónico é um jogador mesmo muito muito interessante jogador da Wazeda University e é nisto que Eddie Jones é bom ele tem realmente sabe muito de rei muito experiente técnico australiano percebeu que estava ali uma pérola estava um diamante no campeonato universitário japonês e cartão amarelo para e é para que fazê-la o primeiro recente do Granovo e reparem foi aqui foi nesta placagem e depois é uma pacagem alta que foi responsável por atrasar realmente o ataque nipónico jogador 53 vendas na Alpajor já sabe muito bem o que estava a fazer e pronto bem de Piardi e vamos ver o público do e o Texandai estádio puxar mas sempre de uma forma muito educada muito pouco latina poderemos dizer mas agora sim começa a ouvir-se o público porque cheira que a equipa da casa pode ir para finalmente e por que não um segundo ensaio e mandou usar Piardi e mandou usar Saito entrada da tua e atenção pareceu-me que havia ali os jogadores fora de jogo ou seja à frente dos pés do último aumento daquela formação espontânea mas o árbitro italiano não considera pick and go com um turns e o Japão não pode sair daqui sem pontos se quer vencer este jogo vamos entrar no derradeiro quarto da partida nos últimos 20 minutos tal período que distingue os rapazes dos verdadeiros homens a equipa simpática de uma grande equipa de rugby Saito e agora Yasaki não consegue esticar se agora o pick and go mas bem defendido bem da equipa da Georgia agora que jogam 14 contra 14 e agora Michael Leitch mas claro ali à janela daquela formação espontânea estavam dois jogadores adversários perceberam que Leitch ia tentar mergulhar para o seu 21º ensaio internacional e continuam a jogar com vantagem agora que estamos já com 10 fases de ataque uma longa sequência fases montadas à mão agora muito bem jogado ali por Mackenzie abrindo mas lisa bem a defesa georgiana muito bem dos jogadores de Richard Calcron muito bem mesmo porque perante perante este somo da equipa da casa não haveria se calhar muitas equipas a resistirem mas esteve bem a defesa georgiana e agora vamos ver o que é que Michael Leitch e reparem finalmente aqui em Sendai ouve-se Japão Japão digo eu mas acho que sim é mesmo Japão Japão que se grita agora Michael Leitch quer que a falta seja jogada a mão com não não era Mackenzie mas é ele que ouçou os 110 quilos tenta mergulhar agora mais um grande pick and go tudo a decorrer ai este passo bola respingou ali mas Saito consegue mesmo assim manter a bola na posse da equipa da casa e agora de novo Mackenzie e estava ali com Derns no respaldo mas bem da defesa georgiana e já se percebeu que no corpo a corpo não vai ser fácil quebrar a resistência pelo contrário se a bola for aberta e bem coisa pode sorrir aos nipónicos Leitch do nulo para o sol que estava ali muito isolado mas a experiência do jogador de 35 anos agora Lopes a pedir reforços para o lado esquerdo da sua defesa mas vai ali Okabe e agora mais uma vez é mergulho e mergulho e mergulho e não consegue chegar pelo menos colocar a bola em cima da linha está bem colocada então a marcar o ensaio que dá nova carreira volta no encontro e no resultado claro e já estavam a merecer poderemos dizer estes Brave Blossoms cada vez que jogam sempre Brave dão realmente just fazem justiça à designação porque são conhecidos que são realmente uns guerreiros estes japoneses japoneses agora claro estão em igualdade numérica 14 contra 14 mas a forma como vão olhando olhos nos olhos e batendo com uma equipa que fisicamente é mais poderosa é fantástico e todos recordamos claro o grande momento o maior momento da história do rugby nipónico quando em 19 de setembro de 2015 em Brighton a equipa do Japão causou talvez a grande surpresa de todas as faces finais mundiais quando derrotou a África do Sul por 34-32 8 anos depois em Toulouse uma equipa de bravos portugueses causou também o espanto do mundo quando derrotou a seleção das Fiji foram talvez as duas maiores surpresas em faces finais mundiais matecava sem qualquer problema perdão ali sem qualquer problema a transformar o ensaio e assim 23-18 5 pontos de vantagem para a equipa da casa e vamos ver como é que a Georgia reage a este sumo de dignidade da equipa japonesa e erro de Madkava ela foi diretamente para fora Georgia que ainda vai estar mais 3 minutos e pouco em jogar igualdade cartão amarelo que faz ela a dizer e agora sim Eddie Jones promover uma série de alterações entra Atsushi Sakate para o posto de tolnador para a sua 43ª seleção é depois de Michael Leitch claramente o jogador mais experiente da seleção nipónica e entra também Takui Yamasawa um jogador também ele do Shaitama Bad Nights tal como o tolador que agora recém entrado Sakate ele marcou um dos dois ensaios do Japão diante da Inglaterra há três semanas dois ensaios tardios e que conseguiram mesmo assim amenizar um pouco o resultado que foi aquela vitória clara da equipa inglesa por 52-17 e sem os ensaios de Yamasawa e depois também de Nezuka que também está no banco de suplentes é o número 23 o último nível teria sido muito, muito maior entra agora o excelente Torrenica Jagallonia Jagallonia jogou que depois de seis temporadas no Biarritz da segunda divisão francesa da Pau-Dieu se mudou para o Paul Bance vai-se mudar na próxima temporada 24-25 33º teste de matos para Jagallonia ele foi titular como o número 8 naquele encontro da fase de grupos do Mundial de França em que Portugal empatou com o Jorge há 18 pontos um excelente jogador esta Torrenica Jagallonia é mais uma falta oitava cometida pelos jogadores japoneses contra 12 feitas por jogadores visitantes Marshall Cockrell que na sua equipa técnica tem o Irlandias técnico de ataque Connor McPhillips e tem como técnico de defesa o sul-africano o Sean Souraby um jogador que alinhou no Stato Toulouse durante cinco temporadas e até foi campeão europeu venceu a Heineken Cup ao serviço dos gigantes de Toulouse o técnico de defesa de Cockrell mostrando que claro a Georgia tem dinheiro para poder ter equipas técnicas de grande grande valor entretanto entrou como vimos Kogan Azuka tal jogador que marcou um dos dois ensaios japoneses lá em Inglaterra há três semanas e vamos ver se a Georgia consegue de novo voltar para o comando da partida quando Taiki Koyama entra para posição de médio de formação sustituir Naoto Saito o mais pequeno jogador do Mundial de França e que dinamizou e de que maneira o jogo da sua equipa como referimos ao intervalo 60% dos rucks favoráveis ao Japão a bola saiu em menos de três segundos o letrizante Naoto Saito está de direção ao vado do Gheorghe que faz ela aqui está ele depois de ver o cartão amarelo esteve dez minutos no Senben e já está em campo Luca Nioradze talonador do Aurillac uma das equipas que tem vários jogadores desta equipa da Georgia são tris nos 23 hoje Richard Cockrell jogou na Pródi-de nesta equipa francesa do Aurillac e a bola agora é perdida incrível Koyama nem percebeu e de repente viu ali a bola à sua disposição e claro Neni Ashfili passa por um não consegue passar para o segundo mas mesmo assim consegue transmitir para Matkava o jogo agora claro que estamos a entrar nos leis dez minutos começa a partir-se começa a haver mais espaço e isto é bom para homens como Yasaki do lado do Japão ou Neni Ashfili os dois quinzes podem fazer estragos agora foi lenta a bola o manuseamento de bola a circulação por parte dos georgianos Lobos Anese pode arriscar sabe que está a jogar com vantagem e Piardi claro que vai apitar estava a dar vantagem favorável a equipa a georgiana e como dizíamos ao princípio dos muitos jogos deste fim de semana no segundo fim de semana da Genela Internacional de Verão este ia ser certamente um dos mais equilibrados apenas duas posições no ranking a separar as duas formações o Japão é décimo segundo um lugar abaixo do país de Gales e um acima de Samoa e depois de Samoa está exatamente a Geórgia uma posição à frente de Tonga o Japão décimo segundo o Geórgia décimo quarto e já agora diga-se Portugal está logo a seguir a Tonga décima-sexta seleção do ranking mundial hoje a partir das 14 horas vai estar em Vinduk para defrontar a Namíbia primeiro dos dois testes de mates de verão para a seleção agora treinada por Simon Maddox e isto parece um comboio parece o semi-rápido de São Pedro para o Castro treinando-se-terreiro e agora Ivan Isfeli e agora Goguenava o Pilar do Cetá de Montoá a ganhar mais uns metros bola má e mal controlada as coisas não estão nada a correr bem hoje é que fazia lá não há dúvida e cartão amarelo para um jogador japonês que vai agora ficar a jogar 13 contra 15 e reparem o que diz Javakia Javakia a segunda linha do Granovo pedir aos seus jogadores aos seus companheiros calma calma temos agora dois homens a mais porque o gigante de dois metros Shanaelewaga vai para o Sinbin e já não vai agressar ao relevar faltam menos de 10 minutos só se realmente o encontro passar muito dos 80 minutos 13 contra 15 agora que estamos a 8 minutos e quase quase que Jorge a marcava mas continua a equipa visitante em vantagem agora é em força e não não chegou era Javakia ele que há pouco estava a pedir calma aos seus companheiros e agora não teve calma foi mesmo bem agressivo e muito bem e agora há uma falta mais uma falta de um jogador japonês e Piardi já se percebeu tem o gatilho muito leve e se sucederem as faltas pois vai é um novo amarelo e 13 contra 15 não é fácil para o Japão 12 contra 15 então ainda é bem mais complicado 5 pontos de diferença e agora claro o Jorge ao jogar à mão tem a vantagem claro tem mais dois avançados os homens que foram ademocados com o Cratul Amarelo são do PAC avançado e portanto os gigantes georgianos a tentarem a força agora não é em jeito vai mesmo ser em força mas como defendem estes kamikaze japoneses mas eu acho que está escrito nas estrelas e é um grande ensaio é um grande ensaio de avançados só quem não jogou no PAC avançado não percebe o gozo que dá a um avançado marcar um ensaio destes muito bem empate a 23 pontos reparem esta sucessão de pick and go e depois Jorge Djavakia os seus 1,94 126 quilos um jogador que há muitos muitos anos ali em França jogou no Lyon Olympique depois teve mais 5 temporadas no Arriac e época passada estreou-se no Grenoble é o homem que é parceiro do José Madeira na segunda linha da equipa francesa e reparem como reagiu Richard Cockrell Richard Cockrell que depois de 5 jogos ao comando da Georgia sempre a vencer na Rugby Hop Championship perdeu há 8 dias em Batumi pela primeira vez ao comando da Georgia e adoraria hoje derrotar claro uma equipa que está duas posições acima no ranking poderá mesmo permitir a subida da Georgia uma posição que há muito tempo não tem e claro jogou com o relógio a matcava sabendo que tinha 30 segundos e portanto 25 23 depois do ensaio do gigante Georgia já vai aqui 126 quilos que segunda linha tem estes Georgianos vão sucedendo os jogadores com este gabarito físico já não está o gigante Mikautaze veterano mas atenção que este Javáquia já se percebeu que é também um enorme segunda linha erro no pontapedra começo a D. Jones com aquela cara mesmo sendo australiana os seus ascendentes nipónicos sua mãe japonesa a virar de cima praticamente não dá para perceber e entretanto mais um estreante a sair do banco do Japão Pilar direito do scuba alta Spires e apenas 22 anos Kejiro Tamefusa e reparem as últimas 5 penalidades foram todas metidas por jogadores japoneses há pouco havia 12 6 em faltas agora é 12 11 mesmo assim a Georgia ainda fez mais uma falta mas reparem de 12 6 para 12 11 as coisas realmente muito complicadas para a equipa da casa ainda precisamos jogar agora 13 contra 15 e claro formação ordenada japonesa a passar por momentos muito muito mal a terceira melhor formação ordenada mundial do Japão em grandes dificuldades claro e vão continuar a atacar por onde deve ou seja enfrentar a sua parte forte a parte fraca do adversário e a parte fraca do adversário hoje é claramente e agora o Paco avançado há dois jogadores excluídos e portanto a Georgia que tem dois pontos a maior quer ver se consegue ganhar mais uma almofada mais fofa em termos pontuais entra agora Jagalonia é um jogador muito muito pesado também muito potente Jagalonia e entretanto já entrou também o Pilar Alexandre Contella este gigante é o número 18 de 1m98 reparem bem o jogador número 18 e tem 135 quilos e joga na primeira linha é o Pilar do Larrochelle e agora falta a Georgia e muito bem estes nipónicos realmente são extraordinários antes quebrá que torcer e mesmo jogando a inferioridade do América de duas unidades como resistiram a esta sucessão de Pigan Girls dos georgianos mal jogado é verdade mas estamos a referir que esta Alexandra Contella que entrou há pouco só realizou um jogo pelo Estado de Rochelle o Larrochelle na época 22-23 na taça dos campeões europeus mas apesar de tudo sagrou-se campeão europeu temos um campeão europeu agora nas quatro linhas o número 18 da Georgia e claro o Japão tem um minuto e meio para tentar colocar a bola no meio campo contrário e tentar qualquer coisa se não um ensaio porque não uma penalidade jogou até ao fim e agora a bola perdida por Nezuca e agora pode ter sido mesmo a última oportunidade desperdiçada por Koganezuca o Japão que pode assumir a sua segunda derrota nesta janela internacional de verão mas este vender um bem caro desairo estamos no último minuto boas mãos de Javakia capitão Gorgadze ainda com potência além com and off mão aberta e agora entra Jagalonia lá está os seis avançados reforços que saíram do banco de Cockrell claramente agora a deitar em lei o Japão sabe que não pode fazer faltas o Georgia pelo contrário sabe que tem que guardar a posse de bola mete-la no bolso e montar fase sobre fase sobre fase e quando se ouvir a sirena aqui no URTEC Sendai a tirar a bola para fora é isso exatamente que o sprint Lovzaneze faz e aí está e reparem é uma coisa parece que a Georgia foi campeã do mundo é incrível a forma como os georgianos comemoram dez anos depois um triunfo diante do Japão a décima segunda seleção do mundo foi batida pela décima quarta Japão 23 Georgia 25 para a equipa comandada por este gigante este grande Magalete se marcaram Johnny Naikambula e Tomaki Osada dois ensaios e pontapés depois de Samsung Lee pela Georgia e e e a e e e e e e Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.